Atenção! 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 Vitória para a Desejada Neta. Número 4 na direção do Enderson Fernandes Entrou a reta na segunda colocação Assim como no primeiro par o Chevrotini Entrou na ponta e esmoreceu sozinho Playa del Carmen também Entrou na reta com 2 e 3 Henrique esperou o máximo para fazer correr Quando fez correr Ela resistiu, mas saiu da dupla no final Passaram a número 4